Oi, oi, querido estudante! Tudo bem com você? Novamente estou por aqui. Se você ainda não me conhece, sou a professora Daniele Nunes. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje, iremos estudar sobre como acentuar corretamente as palavras paroxítonas. Preparado? Então vamos lá para a nossa hora de aprender. Na aula passada, você viu também a importância de se escrever corretamente. Lembram? Existe uma forma correta de escrever palavras na nossa língua. Não podemos escrever de qualquer jeito ou ficar inventando palavras. E é por isso que hoje você irá conhecer alguns sinais de acentuação que fazem parte da escrita de algumas palavras da nossa língua. Quer ver? Vamos para a tela. Existem palavras que possuem sílabas mais fortes na última sílaba, outras na penúltima sílaba e outras na antepenúltima sílaba. Você lembra disso? Devido a isso, elas recebem uma classificação. As que possuem sílaba tônica na última sílaba são chamadas de oxítonas. As que possuem sílabas mais fortes na penúltima sílaba são chamadas de paroxítonas. E as que possuem esse som forte na antepenúltima sílaba são chamadas de proparoxítonas. Olha os exemplos que eu deixei aí para você. Próximo exemplo de uma paroxítona é a palavra lápis. Ela é considerada paroxítona, pois a sílaba tônica é a penúltima sílaba. E o nosso último exemplo aqui é de uma palavra proparoxítona. A palavra é médico. É chamada de proparoxítona, pois a sílaba mais forte encontra-se na antepenúltima sílaba. Visto isso, quero que você me acompanhe na seguinte leitura de um texto. Antes de lermos, tem uma pergunta a fazer. Você sabe qual é a origem do açúcar? Sim, aquele pó branco cristalizado que você usa no seu café, leite ou mingau. Sabe não? Vamos descobrir através da leitura. O açúcar se originou na Índia há 6 mil anos antes de Cristo. E antigamente era utilizado para fazer temperos e remédios. Pois os alimentos doces eram preparados com o mel das abelhas. Por volta do século XII, o açúcar chegou até a Europa e a partir daí, muitas regiões começaram a produzir o açúcar. Quando os europeus começaram a tomar café, chá e chocolate, a produção de açúcar começou a aumentar, pois essas bebidas tinham que ser adoçadas. Deu para perceber que o açúcar é uma invenção muito antiga. É muito tempo, não é verdade? Existe nesse texto uma palavra que me interessa muito nesta aula de hoje. É a palavra principal do texto que acabamos de ler. Vamos analisar agora a ortografia, ou seja, a escrita desta palavra. Qual é a sílaba tônica, a sílaba mais forte desta palavra? Como podemos classificá-la? Anote aí no seu caderno. Ela é uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Guarde aí a sua resposta. Quero que nesse momento você analise junto comigo as seguintes palavras que irão aparecer para você. Veja, nós temos aí as palavras utilizado, chocolate, temperos, bebidas, Europa e açúcar. O que estas palavras têm em comum? Não percebeu nada? Deixa eu te ajudar. Todas essas palavras são paroxítonas. Quer ver? Deixa eu ler para você. Todas essas palavras são paroxítonas. Quero agora que você descubra qual é a palavra intrusa que nós temos aqui. Vou te dar alguns segundos para você pensar. Anote aí. Açúcar é a palavra intrusa, pois ela é a única acentuada. As outras não recebem acento. Você deve estar se perguntando se todas são paroxítonas, por que apenas açúcar é acentuada? Porque existe uma regra. Não é qualquer palavra paroxítona que deve ser acentuada. E sabem qual é a regra? Respire fundo e me acompanhe. Temos aqui uma lista de palavras paroxítonas e todas são acentuadas. Agora, antes da gente avançar, na língua portuguesa temos dois acentos gráficos para indicar a sílaba tônica. O agudo e o circunflexo. Não se esqueça disso, viu? Na lista de palavras que você acabou de ler, temos um exemplo de que isso acontece. Nas palavras tênis e lápis. Na primeira palavra tênis, recebe o acento circunflexo. E na palavra lápis, recebe o acento agudo. Os dois tipos de acentos demonstram em que parte da palavra está a sílaba mais forte. Você jamais esquecerá disso. Vamos analisar agora as terminações destas palavras de uma por uma. As palavras fácil e automóvel terminam com L. Dólar e caráter terminam com R. Órgão e órfão terminam com ão. Tênis e lápis terminam com isso. Você deve estar me perguntando o que isso tem a ver? Tudo. Pegue seu caderno e anote a seguinte regra. Palavras paroxítonas que terminam com L, R, ão ou ãos, I ou Is, são acentuadas ou com acento agudo ou com acento circunflexo. Viram como é fácil? Depois de tudo que a gente viu por aqui, vamos exercitar? Chegou a hora da atividade. Atividade 1. Maria quer fazer uma anotação de quando se deve acentuar palavras paroxítonas e deixar exposta em algum lugar na casa dela. Vamos ajudá-la a escrever? Palavras paroxítonas são acentuadas quando terminam em... Vocês lembram? Anotem aí no seu caderno e vamos comparar a sua resposta. Olhem aí a resposta. Tudo que a gente viu na aula de hoje. Palavras paroxítonas são acentuadas quando terminam em L, R, ão ou ãos, I ou Is. Acertou essa? Vamos para a próxima. Atividade 2. Analise esta propaganda. Treinar para a corrida de 10 quilômetros não é útil só para você. A cada quilômetro percorrido, você ajuda a Unicep. Vamos à questão. A palavra útil foi acentuada por qual motivo? Letra A. Por ser uma palavra paroxítona terminada em I, U? Letra B. Por ser uma palavra paroxítona terminada em L? Pense aí. Anote a sua resposta e vamos comparar novamente. Olhem aí a resposta. Letra B. A palavra útil. Foi acentuada por qual motivo? Por ser uma palavra paroxítona terminada em L. Não existe esta regra da letra A. Não é terminada em I, U, mas terminada em L. Vamos para a próxima? Atividade 3. As palavras táxi e saudável devem ser acentuadas? O que você acha? Dar-te-ei alguns segundos para você pensar. O que você acha? Táxi e saudável devem ser acentuadas? Olhem a resposta. Sim, claro que devem ser acentuadas. Afinal, você aprendeu na aula de hoje que as paroxítonas terminadas em I ou L devem ser acentuadas, que é o caso da palavra táxi e saudável. Parabéns para você que acertou esta questão. Conseguiu acertar todas? Não? Não tem problema. O importante é não desistir. Se for necessário, volte a este vídeo e verifique o porquê você errou. Para fecharmos hoje, vamos agora para a hora da revisão. Aprendemos hoje que nem todas as palavras paroxítonas devem ser acentuadas. Existe uma regra. Vamos lá? Palavras paroxítonas que terminam com L, R, ANO ou ANS, I ou IS, elas devem ser acentuadas. Vou dar um exemplo de como é possível palavras paroxítonas não receberem acento gráfico devido a esta regra que acabamos de ver. Olhe, nós temos a palavra frágil, que é uma paroxítona terminada em L e nós temos a palavra mesa, que também é uma paroxítona, mas não foi acentuada. E por qual motivo a palavra mesa não foi acentuada? Porque ela termina com A e A não entra na regra. Ok, minha gente? Agora, vamos finalizar a nossa aula, acreditando que já podemos sair daqui sabendo sobre acentuação de palavras paroxítonas. Tchau, tchau! Um abraço e te vejo na nossa próxima aula. Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti